E agora a gente muda de assunto, é que fim de ano é época de festas e pra muita gente as comemorações são regadas aí pelas bebidas alcoólicas, né? E a gente já sabe que tudo que é demais faz mal, claro, por isso fico alerta, beber exige responsabilidade, porque o excesso de álcool pode causar muitos problemas, problemas graves e até a morte. Fim de ano chegando com fraternizações, réveillon, férias, período em que muita gente aproveita para relaxar da correria do dia a dia. E então, os exageros são mais comuns. Beber socialmente é válido, mas quando se ultrapassa limites, com certeza você terá um lembrete no dia seguinte, a famosa ressaca. Os sintomas mais comuns são dores de cabeça, boca seca, náuseas, tontura, desconforto gastrointestinal, cansaço, sonolência, irritabilidade, tremores e falta de apetite. O álcool uma vez ingerido, ele é rapidamente absorvido. Ele depois de alguns minutos começa a exercer seu efeito em todos os órgãos, especialmente no cérebro. No início, a pessoa tem uma certa sensação de euforia, que é até prazeroso, por isso que as pessoas gostam de beber. Nesse nível, quando a pessoa está bebendo nesse nível, não há grandes problemas. A pessoa se sente bem e se ele parar por ali, beleza. Mas se ele continuar bebendo, aí o álcool passa a ser depressor do sistema nervoso. Então ele começa a ter distúrbios de comportamento, alucinações e pode ficar sonolento e entrar em coma. Em dezembro, por conta das festas e comemorações, aumenta bastante o consumo de bebidas alcoólicas, o que pode comprometer a saúde de quem exagera na dose. E tudo começa aqui, no carrinho de compras. Isso aqui é bem light, é bem levezinho. Entendi. Entendeu? É um branco e um tinto. E do lado? Não, aí tem que ter o queijo, né? O que vai bem com o queijo? É o vinho. É o vinho, é. Aí você leva um refrigerante também, né? Porque tem... Naquela balanceada. É, exatamente. Eu não vou tirar, só vai cair tudo aqui. Não tira, não. E mesmo com a crise apertando o gargalo, há quem demore um tempo pesquisando, mas não deixa de levar. A gente tem que procurar uma cerveja de qualidade que cabe no bolso, numa condição de preço acessível. Para beber com a família e com os amigos. Especialmente no verão, deve-se ficar atento às bebidas que geralmente são consumidas com mais frequência, como a cerveja e destilados. O consumo de álcool em excesso pode trazer danos ainda mais graves que podem até mesmo levar à morte. Além da perda da consciência, outras áreas do cérebro que são responsáveis pelas funções vitais, como a respiração, temperatura do corpo e batimentos cardíacos, começam a falhar. O álcool pode afetar quase todos os órgãos do nosso organismo. Então, começando pelo tubo digestivo, ele pode produzir uma série de problemas, por exemplo, no esôfago, dando inflamação no esôfago, no estômago, dando gastrite, e no intestino também, dando diarreia, constipação. Mas o principal, o mais falado, é no fígado. No fígado, ele provoca uma degeneração nas células do fígado, que são chamados de hepatócitos, podendo levar a uma insuficiência hepática, mais tarde a uma cirrose hepática e até o óbito por causa do problema hepático. Como é que faz para não exagerar na dose? É só tomar, né, com cuidado, não extravasar, não ultrapassar, não saber beber. A gente sabe o limite que deve beber, parar, nós já somos idosos, para que vai exagerar? Então, tudo tem limite.